O Segredo O Segredo É louvar em meio à luta É cantar enquanto espera Exaltar quem prova a tua fé O Segredo É manter a transparência É viver as evidências Deus recebe teu louvor Por isso Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Teu louvor Põe abaixo Jericó Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Teu louvor Põe abaixo Jericó O Segredo O Segredo É sorrir do teu problema É dar graças em meio ao dilema É cantar o hino de amor O inimigo O inimigo O inimigo Quer te ver no chão caído Mas você tem um amigo Jesus Cristo Salvador Por isso Louve, 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 louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Teu louvor Põe abaixo Jericó Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Teu louvor Põe abaixo Jericó Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Teu louvor Põe abaixo Jericó Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Põe abaixo Jericó Põe abaixo Jericó Amém